Madonna ganha presente de fã brasileiro e recusa o presente. A Madonna, ela vem pro Brasil, mas tá meio brava com os brasileiros, Keirinha? Ela não gostou do presente, não. Já é a segunda que a Madonna apronta, né? Ela tava em um show, a Madonna falou até dos brasileiros, falou que os brasileiros são pessoas animadas, um show lá em Miami, e que ela falou, ah, os brasileiros são as pessoas mais animadas do mundo e tal, mas aí um fã resolveu dar um boné pra Madonna, mas parece que a cantora não gostou muito do boné, rejeitou o presente. Vamos ver como é que foi. Eu sei quem você é, porque você tem um flagrante brasileiro. A gente não vai ver o que eu nunca vi. Eu vou ver. Eu não vou ter o flagrante. Obrigada por você, porque você tem que fazer o flagrante. Vamos lá! Vamos lá! Ela devolveu o boné. Acho que o Jesus Luz deixou ela traumatizada. Ela namorou com o brasileiro. Ela podia ser gentil, só fazer assim, deixa eu ver, pum, tá ótimo. Obrigado, né? É que a Madonna é super irônica, gente. As pessoas não conseguem entender algumas coisas, mas ela foi um pouco deselegante, achei ela meio mal obrigada. Deixa eu perguntar aqui para a nossa Renatinha Corneia, que foi assistir o show dela lá nos Estados Unidos. Você gostou da atitude dela ou você acha que ela faz isso para provocar, Renatinha? É para provocar. Ah, é para chamar atenção para os shows no Brasil. Ela vai fazer um show no Brasil. Tanto é que nós estamos falando dela, Lombardi. Ah, mas... Bom, então eu vou levar a boca pra mim. Mas é chamar atenção de um jeito negativo, né? Mas hoje, hoje... A gente fica de bode. A gente vive na época do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É assim, é assim.